Todos os dragões que eu havia colocado pra serem chocados aqui no T-End já estão prontos. Todos esses 6, na verdade. 7 contando com esse daqui. As brigas que a gente tinha aqui na série acabou, mas eu não posso parar com os objetivos. Sim, eu ainda não confio em todo mundo, cara. Vai que do nada dá louco e o pessoal começa a roubar as coisas, então eu prefiro me precaver. Eu já vou chocar todos esses dragões daqui, só que primeiro, eu quero fazer aquilo que eu falei com vocês. De eu conseguir proteger todos os T-Ends. E como são 128... Exato, eu dei uma pesquisada e existem 128 portais do T-End. Ao invés de eu simplesmente tentar proteger eles, eu vou fazer a seguinte forma. Eu vou pegar aqui alguns packs de obsidia. Acho que tá bom, 4 packs. E agora com esse item daqui, eu transformo todas essas obsidias em obsidias reforçadas. Assim, só eu posso quebrar. E detalhe, até eu com a mão, eu não consigo quebrar. Olha só, com a pecarita não funciona. Então, a única forma de quebrar esses blocos reforçados é usando esse bloco, que assim a gente consegue quebrar. Mas apenas eu posso quebrar. Então a gente vai começar fazendo isso aqui lá no primeiro portal. Aqui tá o portal que o Pico conseguia entrar. Ah, aquela vez a minha base pra roubar as coisas. Sim, a gente não tá mais brigado. Porém, cara, eu não quero correr o risco de novo de perder os meus itens e os meus dragões que demoram tanto pra conseguir. Então, por precaução, a gente vai meio que fechar essa barreira toda. O complicado é que eu vou ter que fechar com os 4 lados. Porque eu acho que existe uma forma de entrar no T-End por baixo. Vamos ver se dá certo. Olha lá, tá vendo? E ele cai diretamente na minha base. Então isso é muito perigoso. Agora eu fecho aqui na parte de cima. Seria legal se pudesse quebrar isso daqui, mas não dá, cara. Então a única forma realmente é fazendo isso aqui, fechando. Aqui não tem nada. Ali também não tem nada. Pra cá também. Eu acho que esse bloco ele não quebra ali, né? Isso, ele não quebra obsidia. Então, eu vou limpar toda essa área. E agora, ninguém mais vai saber que esse lugar existe um T-End. E se descobrirem, é impossível de quebrar. Além de estar embaixo d'água, o bloco tá totalmente reforçado. Então só eu posso quebrar aquele bloco. Legal, agora eu posso vir aqui e pegar todos os meus dragões. É, é só limpar aqui meu inventário rapidinho, né? Coisa boba. Um, dois, três, quatro, sete. Vamos colocar todos esses sete dragões pra chocarem. Assim a gente vai ter mais um exército gigantesco. E olha só, acabei de voltar aqui pro nosso mundo. E cravaram a espada que eu tinha feito aqui no meio, cara. Que legal. Tem até um portal aqui dentro. Que louco. Caraca, brotou uma casa ali do nada. Tem um castelo aqui do lado. Fizeram até mesmo uma fonte aqui. Que legal, o povo tá realmente construindo as coisas. Tô gostando. Até que essa união que a gente tá fazendo tá valendo a pena. Eu só quero saber de quem é aquele castelo e de quem é aquela casa. Ó, ó quem tá aqui do lado. Alexei? Ô, rapaz. Opa. E aí, como que você tá? De boa? Ô, eu tô ótimo. E se eu te falar que eu tava te caçando, eu tava atrás de você? Ué, por que eu? Porque essa máquina que tu fez, que me transformou em um dragão. Hã. Inclusive, vamos lá no canal do Droid e ajuda ele a chegar a mil inscritos. Falta pouquinho. Tá, o que que tem a minha máquina? Ela te deixou com o que mesmo? Cara, não, não é por isso. É que, tipo assim, se essa máquina me transformou em um dragão, essa máquina não pode tentar criar outras coisas além de transformar eu em dragão? Eu falo, tipo assim, transformar eu em outras coisas, sabe? Isso eu acabei de configurar essa manhã, Alexei. Você não tem noção. Agora a gente consegue transformar qualquer pessoa em qualquer personagem de desenho, anime, qualquer coisa de filmes também. Caraca, que legal, velho. Isso aí deve ter dado um trabalho pra você descobrir, rapaz. Alexei, vem aqui rapidinho. Eu te sigo. Quero te mostrar um negócio. Beleza. Oh, o que que fez esse negócio aqui no meio? Ficou muito bonito, velho. Então, fui eu. Foi eu que fiz. Caraca. Sabe por quê? Porque tava muito vazio aqui. Não sei se você percebeu, mas tava muito vazio essa parte aqui do nosso reino de dragões. Então, foi por isso que eu fiz aqui um poço. Você tá vendo isso aqui? Essa fonte? Eu achei da hora esse poço que eu tinha, velho. Só que se eu te falar que um tal de Azubabão falou que se você dropar todos os seus ovos de dragões aqui dentro, você terá seus desejos realizados. Mas qualquer desejo? Qualquer desejo. Mas funciona mesmo? Tem certeza? Isso funciona. Uhum. Ai, droide. Tô muito confiante disso não, hein, cara? Tá parecendo ser uma trollagem isso aqui, velho. Mas esse... Ué, trollagem por quê, Alexei? Faz o teste aí, então. Vamos ver se realmente tá bom. Vai, faz o teste aí. É, então. Eu não posso fazer porque eu tô sem meus ovos de dragões aqui. Entendi, entendi. Mas é só tacar os ovos de dragão e fazer o pedido? É isso? Isso, aham. Essa história aí de Azubabão, essas coisas, tá me cheirando trollagem. Mas se for realmente verdade, lembram desse dragão novo que foi adicionado? O Aurora. Agora, então, ele é um dragão totalmente raro e impossível de conseguir aqui no servidor. Porque ele se encontra só no bioma de gelo. E todos esses dragões que eu tenho daqui, eles eu encontro em qualquer lugar. Sabe, eles não é complicado de conseguir. Já esse Aurora, ele realmente pode ser difícil. Mesmo que pareça ser mentira, eu acho que eu vou tentar fazer isso aqui acontecer, cara. Eu vou dropar os meus dragões aqui. Pronto, eu dropei todos os meus ovos de dragões e agora eu vou fazer o seu pedido. Posso nos desejos? Eu quero conseguir o dragão Aurora. O dragão mais impossível de conseguir atualmente. Tá, e agora, cara, eu já consegui fazer o pedido e já dei os ovos de dragões. Cadê o Droid? Deixa eu falar com ele. Ué, rapaz, o Droid sumiu daqui? Essa aqui é a casa dele, se eu não tiver errado. Tá, tem a fábrica que ele fez? Casa do Droid. Droid. Fiz lá, cara, coloquei os pedidos lá e dropei os ovos de dragões. Era isso? Ué, que estranho. Cadê ele? Eu juro pra vocês, galera, eu tava andando por aqui e eu vi um bicho azul. Será que aquele... Ora, ora, ora. É... Quem é você? Eu sou o Azubabão. O Droid tinha falado sobre você. Você que é o dono desse poço daqui? Eu mesmo. Mas, mas, peraí, eu já coloquei os meus dragões ali. E cadê agora o meu pedido que eu pedi? Não chegou até agora. É... Então, qual que foi o pedido mesmo? Eu pedi um dragão Aurora. Aurora. Ah, um Aurora, é? Uhum. E que voz é essa, cara? É minha voz. Você tem algum problema com a minha voz? Não, não, nenhum. Pode contar aí, desculpa. Ah, então. É... O seu dragão é esse aqui? Isso aqui é uma carne. Hum... Bom saber. Ah... Só deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, o que é isso aqui? Tem uma passagem falsa. Entrei. Pra onde você tá indo? Volta aqui. Ah, não, não. Volta aqui. Cadê meus dragões? Ai, ele me prendeu, velho. Você não vai me pegar. Cadê meus dragões? Me devolve, seu pilantra. Ah, eu não consigo sair daqui. Caraca, velho. Esse tal desse Azubabão me prendeu aqui dentro. Ah, era só abrir aqui o negócio. Agora eu tenho que encontrar pra onde ele foi. Ah, ele tá ali. Vem cá, seu pilantra. Você vai me devolver tudo que você pegou. Volta aqui. Não corre não. Te achei. Não vai fugir. Devolve meus dragões. É... Os seus dragões? Que dragões? Não se faça de bobo. Você acabou de pegar eles. Não, não peguei nada. Não peguei nada. Ou eu te acerto essa flechada. Não, não, não. Por favor. Não, não. Quase me matou. Então me devolve os dragões. Agora. Eu vou devolver, mas... Você precisa saber de uma coisa. Os seus dragões, eles estão devidamente, secretamente e também guardados. Então você só vai pegar os seus dragões novamente se você me trazer um item que eu pedi. Que item? Que item? Sabe aquele item que você pode evoluir em sua incubadora de dragões? Sei. Você quer ele? Exatamente. Nível 5. Tá, então é só te trazer e você me devolve meus dragões? Devolvo. Mas tem que ser o de lava e o de água. Tá, tá. Pode ser. Eu vou conseguir esse negócio aí. Véi, eu tenho que parar de ser bobo. Olha lá. Olha esse filho da mãe lá. Quem é esse cara, velho? Não dá nem pra saber o nome dele que não aparece. Sumiu. Quer saber como eu tô da paz? Eu vou conseguir isso logo pra gente pegar os nossos dragões de volta. Tá vendo por que eu não confio ainda em levar os meus itens lá pro mundo? Realmente. Eu vou proteger o máximo possível porque eu não confio em ninguém ainda. Deve ser alguém ser disfarçado naquela série. Ele quer isso daqui, ó. Primeiro eu vou ter que fazer esse. Eu consigo fazer de boa. E esse também eu consigo. Eu tenho minério suficiente pra fazer isso. Só que como é que eu vou saber que ele não tá mentindo pra mim? Ele pode estar tentando me enganar. Aquele tal da Zubabão que eu não sei quem é. Legal? Então eu vou precisar de ouro, ferro e diamante. Isso eu já tenho. Agora com tudo isso aqui feito, eu acho que eu consigo fazer as duas tiers. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. É só eu vir e colocar você no meio, assim. E a mesma coisa com essa. Pronto. Já consegui os dois em ver o máximo. Vamos botar na próxima base. O bom que aqui pelo menos tá protegido. Cadê esse pilantra agora? Ô, tal da Zubabão. Conseguiu o que você falou aqui, cara? Tá tudo aqui já os itens. É isso aqui, né? Conseguiu? Interessante. Dropa aqui pra mim ver. Cadê meus dragões? Seus dragões? Tá aqui na minha mão. Você tinha um ar de que aqui não era? Lupa, segue. Mas não era só ele não. Tinha oito dragões. Sete no total, na verdade. Oito dragões e sete, né? Sete. Tinha sete. Ah, deixa eu ver. Eu acho que tinha o Stormtratos aqui, né? Stratos. Eu quero que você coloque num baú. Eu não confio na você. Ah, num baú? Uhum. Ah, só um momento, então. Daqui o baúzinho que você pediu aqui, ó. Vou colocar aqui os seus itens, seus ovos de dragões. Aqui todo mundo certo. Tudo certinho. Cadê? Tá faltando, tá faltando. Tá faltando qual? Aham, eram sete. Não, eram seis, você falou? Eu tô achando que você tá me roubando. Tá faltando um dragão. Eu não tô ficando louco. É, né? Aham. Eu safado. Peguei tudo de volta. Toma aqui o que você pediu. Cadê? Cadê? Uhum, uhum, uhum. Só pra saber, quem que a gente mandou nesse mundo daqui? Quem que me mandou? Ué, ele sumiu. Filho da mãe. Eu falei pra vocês, é algum player que tá se vestindo de azul babão pra trollar a gente. Eu preciso que vocês escumam pra mim quem que tá fazendo isso, cara. Que a gente prende esse cara. Aproveitando que eu peguei os meus dragões de volta, eu vou colocar todos pra chocar pra não acontecer isso de novo. E eu perder eles igual bobo. E o pior, eu nem ganhei o dragão Aurora que eu quero tanto. Vamos colocar primeiro o Death Fêmea. Tá, obviamente eu não vou colocar a tradução em português nesse dragão. O primeiro vai ser Safira. Tá, eu não vou crescer ele ainda. Ela ainda no caso. Mas olha que dragão sinistro, cara. Agora temos o Arctic Lupus. Esse daqui eu vou colocar de Draco. O que eu acho muito legal. Esse nome. É o nome de um dragão também. Esse Silva é um dragão de floresta. Vou colocar o nome dele de Malévola. Nossa senhora, pequenininho. Esse veio o Fêmea. E ele parece muito o dragão de Aladim. Eu vou colocar o nome dele. O nome dele vai ser, dela no caso, vai ser Princesa Jasmine. A que casa com o Aladim. Temos agora o Death Gripper. Hum, não sei que nome eu coloco. Essa daqui vai ser uma deusa. Afrodite. Esse vermelhão. Eu vou colocar o nome dele de Shenlong. Ih, é ela. Ah, mas eu vou colocar Shenlong também, véi. Meu Deus, seja ela. E por último temos o Storm Stratus. Esse aqui vai se chamar dragão. Só que eu vou colocar entre aspas aqui. The Shrek. Porque o dragão da Shrek é fêmea. E olha só que legal. Os nossos novos sete dragões. A maioria vem fêmea. E já estão todos dormindo. Agora eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou pegar as minhas carnes e vou crescer todos eles. Só vou lhe falar com o Troy rapidinho. Porque eu quero saber esse negócio dele aí, cara. Ele me falou esse tal Azubabão. Só que ele me roubou. Rapaz, era você mesmo que eu estava caçando. Ô, o que que deu? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele saiu daqui? Ele... Pera aí. Pera aí. Calma, Alex. Você acalma aqui. Ele quem? O tal do Azubabão lá que tu falou. Ele apareceu? Apareceu e ele me roubou, você acredita? Ah, por que que você não... Ele o quê? Vem cá, eu vou te mostrar. Não, não. O que que ele fez? Vem cá, eu quero te mostrar isso daqui. Esse filho da mãe... O quê? Tinha uma passagem secreta aqui em cima desse poço, Troy. Deixa eu dar uma olhada. Olha aqui. Ué, onde? Entra aqui pra você ver. Pula aqui. Mentira! Então quer dizer que ele pegou seus dragões? Não, não, não. Ele não roubou. Ele... Na verdade, ele roubou. E depois pediu pra eu conseguir um tal item que ele me devolvia. Mas eu tô com os dragões de volta já. Oxi. Pensei que era um bloco? Não. Ah, isso aqui é invisível. Aham. Não é possível. Mas ele te devolveu tudo certinho? Devolveu, mas ele me roubou, mano. Ufa. Ele me roubou, é bom você ficar esperto. Não, eu vou tomar cuidado. Inclusive, cuidado aí com o esqueleto também. Nossa senhora, eu vou até aproveitar, Drone. Eu vou até iluminar esse lugar e vou colocar umas... Nossa, quase que ele explodiu, você viu? Aham. Mas você não sabe quem que é esse aço babão, não? Eu não faço ideia, eu só fiquei sabendo sobre ele. Estranho, cara. Eu tô achando que é algum player do servidor. Deve estar trolando a gente. Ah, pode ser, eu não duvido não, tá? Porque o nome dele não aparece, o nome dele é secreto. Desaparece? Como assim? Desaparece, igual o teu. Eu tô vendo aqui em cima, o teu é Drone. O dele não aparecia nada. Mano, isso é muito misterioso, velho. Então eu vou... Mano, eu vou melhorar as trancas ali da minha casa, porque eu não quero que esse cara entre lá, não. É, se eu faço isso mesmo, porque eu não faço a mínima ideia que é, mas eu já não confio. Não, eu também não, mas tá tudo bem, então. Vou ficar aí de olho, mano. Porque se começar esse negócio aí de roubo de novo, vai ter que fazer uma prisão pra prender esses caras. E falando nisso, olha só como o nosso mundo começou a ficar bonito. Todo mundo tá morando nesse lugar já, menos eu. Eu quero fazer a minha casa por aqui, só que eu não quero fazer uma casa igual a de todos. Já eu mostro pra vocês. Eu separei uma shulker box com os itens. Eu vou fazer uma casa usando a minha cabeça, literalmente. Cês não entenderam? Pera aí então que eu vou começar. Pronto, fiz aqui a parte inicial. Vou pegar a minha shulker. E essa aqui é a parte do meu corpo. Agora eu vou ter que subir a parte da cabeça. Ó, já começou a ficar parecido. Então são dois pra cima só. Ah lá, olha que legal, cara. E no meio tem que puxar dois assim, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Dessa forma sim. Porque aí ali no meio, eu faço as cores dos meus olhos. Pra fazer a cor do olho, eu vou precisar do preto e do branco. Então, os brancos são no canto e o preto no meio. Vamos ver se realmente tá ficando parecido. É, até então tá indo, cara. Se passou um tempinho, galera, porque eu tive que arrumar a cabeça. Mas olha só como ficou. Tá igualzinho a minha mesmo. E o pessoal começou a organizar que o mapa tá ficando muito legal, cara. Já fizeram até uma ponte interligando ali. Tá ficando muito show. E aqui por dentro, eu fiz uma forma de tentar entrar aqui. A única forma que eu consegui foi essa. Eu coloquei uma água... Ih, só que eu esqueci de arrumar aqui dentro. Mas aqui dentro vai ser um lugar secreto aonde eu vou guardar baús. Eu ainda tô arrumando, mas tá ficando assim. E só pra avisar, eu não vou guardar itens tão secretos assim nessa casa. Só coisas que eu posso usar mais rápido. E aí a gente ainda vai descobrir quem é aquele tal azul babão.